Estamos de volta com o Magazine Especial de Férias, revendo os melhores momentos de 2017. E que tal começar esse ano agora de 2018 ganhando dinheiro? A gente vai rever agora o Cozinha Lucrativa, onde a gente dá opções e mostra exemplos de pessoas que iniciaram ali o próprio negócio dentro de casa. Uma dessas histórias foi da Renata. Ela trabalha vendendo bolos por encomenda e ensinou para a gente uma receita de um bolo de milho sucesso. Olha só. A Renata é uma apaixonada por festas juninas. Festa junina é a época mais alegre do ano, entendeu? Com comidas mais gostosas. Não tem para mim, não tem para barrar. Festa junina é a melhor época do ano. Eu amo festas juninas, não sei, acho que desde a infância, quando meu pai me levava para os arraiais, aquilo ficou na minha cabeça. E assim, eu até brinquei que eu sempre pedi a Deus que me mandasse um filho nessa época do ano. E ele me mandou, tanto que o aniversário dele de um ano foi um arraial. E ela aproveita essa data cheia de comidas gostosas para oferecer sabores de bolos temáticos. Sempre no período temático, dia das mães, dia dos namorados, Natal, a gente procura inventar uma coisa da época. E na festa junina não foi diferente. A gente criou, vai produzir nessa época só os bolos tradicionais, que são os bolos de milho, de macaxeira, de churros, de banana. Desde o início do ano, ela trabalha vendendo bolos por encomenda. Uma paixão que acabou virando uma forma de complementar a renda da família depois da chegada do filho. Porque assim, eu tenho um filho pequeno, né? E não é fácil conciliar a rotina, também o trabalho de manhã em outro lugar. Mas assim, todos me deram muita força, muito apoio e aí a gente começou a produzir. Deu muito certo, graças a Deus, no primeiro mês, primeira semana já bombou. E foi legal. Até hoje a gente tem recebido muito nos finais de semana. É quando a gente recebe mais demandas e a gente vai conciliando. Ela já chegou a ter 40 encomendas em um único fim de semana. Não, a melhor parte é assim, eu chegar em casa e receber uma mensagem, as pessoas tiram foto da fatia do bolo e me mandam. Renata, teu bolo é delicioso, parabéns. Tem até umas postagens que eu fiz no Instagram em agradecimento, porque é a melhor parte. Isso mesmo, hoje tem bolo de milho. Quem vai preparar é a Marcela, que tá aqui, ó, quase escondidinha atrás do liquidificador. Ela tá reclamando que eu tô muito alta, então eu vou tirar o sapato pra ficar mais pertinho da Marcela. Pronto, melhorou? Melhorou. Seja bem-vinda mais uma vez, Marcela, aqui na nossa cozinha. Tá em casa, tá à vontade, às vezes a gente cozinha descalço, né? Então hoje eu vou ficar aqui só pra ficar mais pertinho de você. Obrigada. E esse é um bolo muito prático, gostoso, com aquele cafezinho fresco à tarde, sensacional pro lanche, né? Vamos lá então. Qual é o primeiro passo, Marcela, pra gente fazer esse bolo de milho? Primeiro passo, eu vou hidratar o floco de milho. Que é aquela milharina, né? Que é a milharina, o flocão. E é isso, gente, a Marcela tava me contando, que faz o diferencial do bolo. Porque às vezes você prepara um bolo de milho na sua casa e fica muito seco. Isso. Com esse detalhe, com essa dica, ele vai ficar bem molhadinho. O leite de coco, ele hidrata essa massa aqui, ó. Ele deixa ela bem hidratada. Com isso, o teu bolo vai ficar bem molhadinho. Entendi. Quanto tempo eu tenho que deixar ela distanciando aí? De 10 a 15 minutos, né? Com o tempo em casa. De 10 a 15 minutos, a massa fica bem hidratada, bem úmida. Olha aí pro seu bolo ficar bem molhadinho, bem gostoso. Isso. E essa receita, inclusive, é interessante pra quem tem intolerância à lactose. Porque não vai nada de leite, só o leite de coco. E o leite de coco não contém a lactose, né? E também não tem glúten. Não é isso? Isso. Nada que é derivado do leite ou do trigo. Então, alguém que tem algum tipo de intolerância, esse bolo pode ser consumido. Só dois detalhes, Lute, pra dona de casa, pra família que tem a tolerância, é dar uma olhada no rótulo do fermento, que tem lá escrito que é o sem glúten, e o queijo parmesão. Aqui eu tô usando o light. E quem tem intolerância à lactose pode suspender o uso do queijo. Pode suspender também o uso do queijo. O uso do queijo é um detalhe, tá bom? E agora? Agora é super fácil. Pegamos todos os ingredientes e levamos ao liquidificador. Os ovos. São quantos ovos? São três ovos. Três ovos. Uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo. O milho que a gente usa nessa receita pode ser aquele milho de latinha? Isso. O milho de latinha que fica mais fácil pra dona de casa, né? Mais fácil pra comprar, né? Isso. Uma latinha de milho de 200 gramas. E aí eu passo na água antes pra tirar aquele... Lava, né? Escorre, né? Escorre. Mas se for usar espiga de milho, é só, acho que de três a quatro espiga ralada. Aí pesa 200 gramas. Tá certo. Do milho. Se não você usa uma latinha mesmo. Isso. E outro detalhe. Daqui a pouquinho a gente vai sortear uma cesta linda da Bela Serpão de Café da Manhã. Fica ligadinho na receita, que já já vou abrir ligação e aí vou fazer uma pergunta. Quem acertar, leva pra casa. Voltando aqui pra nossa receita. Inclusive tem bolo de milho lá dentro dessa cesta, né? Tem um bolo de milho na cesta. Belícia. E agora? Uma xícara de açúcar. Bem facinho, gente, essa receita. Bate tudo no liquidificador. Muito fácil. Uma colher de fermento, essa colher de fermento ela é bem generosa. Colher de mãe. Uma colher de mãe. Uma colher não. Porque a milharina, ela não contém o fermento. E o coco ralado. Quanto maior o pedaço do coco ralado, mais gostoso fica, né? É. O flocão é o melhor que tem. É o melhor. E enquanto isso, a milharina tá aqui absorvendo. Tá hidratando. Hidratando com o leite de coco. É isso. É só bater. Olha, bate todos os ingredientes. Quanto tempo, mais ou menos? Então, eu gosto até misturar bem. Misturou, desligou. Entendi. Porque eu gosto de sentir os pedacinhos do milho. Ah, é verdade. Não bate tanto pra você, de vez em quando, morder um pedacinho de milho lá. E aí mistura assim. E aí adiciona a mistura do liquidificador na nossa massa, que já tá hidratada, né? De 15 a 20 minutos. Aí depois é só botar pra assar, né? Quanto tempo no forno? Olha, eu tenho uma certa dificuldade com o forno de casa, né? Da dona de casa. Você costuma fazer no forno industrial, né? Então é mais rápido. Mas ele é geralmente de 30 a 40 minutos. Você vê que ficou douradinho, coloca o palitinho lá, saiu... Isso, saiu. ...sequinho, você pode tirar. E olha, gente, lá na Bela Serpã, que tem dois endereços, tem vários tipos de bolos, como aqueles que estão expostos ali. Tem de bolo de cenoura com calda, macaxeira cremoso, tem o de milharina, que é o de milho, de chocolate com calda. Hum, olha quantas delícias. Você pode chegar lá na panificadora agora, que vão ter esses bolos prontos. Todos. Todos. E o preço varia de 10 a 12 reais. Olha que legal. Se você não quiser ter trabalho, às vezes não tem tempo, mas queria chegar em casa e comer um bolinho gostoso, pode passar lá na Bela Serpã. Isso. Outro detalhe importante dessa sexta, o Dia das Mães está chegando, né? E aí as mães adoram receber aquele café super especial. Então você pode encomendar a sua sexta. Mas aí, de repente, você tem um dia muito corrido. Meu Deus do céu, chegou o Dia das Mães. Não encomendei minha sexta. Minha mãe vai me matar. E agora o que eu faço? Corre lá na Bela Serpã. E a gente monta a sexta na hora. Olha aí que maravilha pros atrasadinhos. Os atrasadinhos. A partir das 7 da manhã a gente vai estar atendendo a sexta até ontem hora. Até todo mundo conseguir presentear a mãe. Isso. Só que aí se você quiser ingredientes específicos, é bom você encomendar antes. Com antecedência. Por exemplo, eu não quero bolo de milho, eu quero de macaxeira. Aí tem que encomendar antes. E o legal da sexta, ela contém 25 itens, Luiz, mas a pessoa pode estar trocando os itens. Os itens, né? A gente tem uma lista com tudo que vai. Aí a pessoa olha lá, olha, minha mãe não gosta disso aqui. A gente pode trocar por isso? A gente faz a troca na hora. Muito bem. Voltando aqui pra nossa receita que foi super prática. Tá tudo misturado, Luiz. Agora é só botar pra assar. Pronto, gente. E se você chegou agora, perdeu algum detalhe dessa receita, não precisa se preocupar. Porque no Acrítica Play você pode rever todos os passos. E já vai pegando o seu caderno de receitas, porque agora eu vou passar as quantidades certinhas pra você preparar esse bolo de milho aqui com as dicas que a Marcela deu, que é pro seu bolo ficar bem molhadinho, bem gostoso. Ah, outra dica. Ah, e tem mais dica, né? Mais dica. Pra deixar mais gostoso, o que a gente pode fazer também? Olha, pra deixar mais irresistível ainda, a gente poderia estar agregando aqui aqueles cubinhos de queijo coalho, cubinhos de goiabada. Ai, que maravilha. Aquela goiabada que a gente encontra no comércio, porta. Pode colocar, né? E pode fazer a cauda também. Ai, que maravilha. Pra fazer a cauda, pega mesmo uma porcentagem de água, leva ao fogo e desmancha. Vira cauda. Gente, que delícia, né? Já joga em fundo e dá pra sofrer, ó. Combina muito. Muito. Então, enquanto ela vai colocando aqui no forno, eu vou passar pra você os ingredientes. Você vai precisar de uma latinha de milho, daquela que você compra no supermercado, 200 gramas de milharina, que corresponde a um pacote, um vidrinho de leite de coco, uma colher de queijo parmesão, três ovos, uma xícara de óleo, 100 gramas de coco ralado e uma xícara de açúcar. Então, esses são os ingredientes. E acrescenta aí uma colher bem generosa, uma colher de mãe de fermento, tá bom? Não esquece de colocar o fermento aí, que não tava na arte, mas a gente tá passando aqui agora pra você. Marcela, agora eu vou subir de novo, tá? Vou crescer de novo, colocar aqui meus sapatos. E bora provar o bolo, né? Vamos experimentar esse bolo de milho. Ali você fez uma caldinha de leite condensado. Leite condensado com coco flocão em cima, pra ficar mais bonito e irresistível. Vamos lá experimentar esse bolo maravilhoso. E olha, tem bolo integral, tem bolo mesclado, tem muitas opções. Onde fica a Bela Serpã, pra quem ainda não conhece? Fica no B8, né? No Comercial Monde. Pode passar. Nossa! Bem molhadinho mesmo. Olha só a textura. Cadê? Deixa eu mostrar aqui pro Robson. Olha só, gente, a coloração e o cheirinho. E a textura, dá pra ver que tá bem molhadinho. Não é aquele bolo seco. Bolo de milharina, geralmente fica seco. Gente, tá passada. Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Bom, Marcela! Ai, tá obrigada. Maravilhoso. Vai ligando pra mim, 21, 23, 10, 20. Marcela, muito obrigada mais uma vez. Pode voltar com receitas maravilhosas aqui pra gente, viu? Bom trabalho, pode ficar à vontade ali na nossa cozinha. E durante todo o ano de 2017, eu tive a oportunidade de conhecer a história de muitas mulheres guerreiras através do quadro Nath Quero Mudar. O que me deixa muito feliz em poder ajudar a realizar o sonho de muitas dessas mulheres. E a gente vai rever agora uma das histórias emocionantes, que é da dona Sueli. Gente, ela é feirante e escondia sua beleza por trás de um balcão de frutas. Eu fui até lá armar uma pegadinha onde ela trabalha e a gente vai rever essa história agora. Roda aí! O Nath Quero Mudar de hoje é diferente. Eu vim até a feira do produtor que fica aqui, na zona leste da nossa cidade, na nossa querida Manaus. E hoje eu vou atrás de alguém que esteja trabalhando aqui na feira. Uma mulher que tá pegando no batente, sabe? Pois é. Será que eu vou encontrar alguma mulher assim, hein? Que queira transformar, que queira mudar o cabelo, queira ajetar os dentes, queira emagrecer um pouquinho. Será? É o que a gente vai descobrir agora. Então vem comigo procurar. Entrei na feira e vi várias pessoas trabalhando. Dentre uma delas, uma mulher que parecia ser vaidosa, maquiada, cabelos amarrados e com uma aparência um pouco cansada. Resolvi ir até lá e fingir que eu era uma cliente. E as nossas câmeras escondidas já estavam posicionadas. Tudo bem? Tudo bem. É 4,50 quilos do maracujá, é? Eu sou péssima pra escolher maracujá. Vai ter que me ajudar. Como é que é teu nome? Sueli. Sueli. Sueli me ajuda, então. 7 reais. 4,50. Sueli, mas tá, é caro. 4,50 quilos. Eu tô vendo que quase 50, tá? 5 reais. Na Sueli, vamos lá, vamos ver meu maracujá, então. A senhora vai me ajudar, tá? Porque eu não sei escolher, mas escolher os bons aí. Pode pegar o peso, ó. Esses estão cheios, eu vou cortar pra ti. Tá, corta aí. A senhora trabalha aqui todo dia, é? Não, eu fico de segunda à quarta-feira, né? Aí quinta papai chega. São vários galpões aqui nessa feira, né? Eu nunca tinha vindo, é a primeira vez que eu venho. Aí eu tava andando por ali, eu falei, gente, eu vou comprar logo alguma coisa, porque a minha mãe ama fruta. Minha mãe ama maracujá, goiaba, eu falei, bom, já vou aproveitar, vou comprar. Eu vi ali fora o negócio de goiaba. E não é toda vez, não, porque eu acho que é temporada aqui, né? É. Dona Sueli, quanto que deu a minha dívida aí? Isso deu foi muito, deu 5 reais. Vou colocar mais dois, que é parte de brinde pra tua mãe, tá? Olha, tá bom, arrasa. Até que eu perguntei se ela era muito vaidosa, se tinha vontade de mudar algo no visual, e olha o que ela respondeu. O que a senhora teria vontade de mudar assim na senhora, se ela pudesse mudar alguma coisa? Em mim? É, tipo, a minha aparência? É. Aí eu acho meu cabelo. Eu falo pra menina, é que eu tenho cabelo surpreso. Daí quando eu salgo meu cabelo, essa daqui grita logo a pente. Conversamos um pouco, e ela não desconfiou de nada. Até que eu resolvi ir até o lado dela, contar a surpresa. Eu tava aqui conversando com a Dona Sueli espontaneamente, mas na verdade, eu gostei muito de você. Também. E assim, como você me falou que você tem vontade de mudar o cabelo, eu quero te fazer um convite. Eu quero saber se você quer ir comigo agora, pra gente começar uma transformação. Agora, por que agora? Porque a gente já tá aqui com a nossa equipe toda preparada, e hoje a gente vai te tirar aqui do teu dia de trabalho, pra ter um dia de... Você tava me filmando? É, tá tudo ali, ó. Nossas equipes estão todas aqui, ó. O outro tá aqui também. Chega pra cá, Elie. Pelo amor de ver! Meu Deus do céu! Tu me pegou! É surpresa! Essa guria tava me filmando? A gente tava filmando tudo aqui, ó. Uma câmera ali, a outra aqui. Bora então? A partir de agora, Dona Sueli tá no quadro Nath Quero Mudar. Vamos transformar então. Vamos nessa. No caminho até a nossa primeira parada, a gente foi conversando. E eu conheci um pouco mais da Dona Sueli. Bom, a gente já tá aqui no carro agora, a caminho da nossa primeira parada pra essa transformação. Mas enquanto isso, Dona Sueli, quero saber um pouquinho da tua vida. Quantos anos você tem? Tenho 45. 45 anos. Você tem filhos? Tenho, tenho quatro filhos. As duas mais velhas estão em Rondonha. Os dois mais novos estão comigo, em Ariquemes. Não, em Iranduba. Ah, Iranduba. Então você mora em Iranduba, é isso? É, tô morando em Iranduba. Aí de vez em quando eu venho aqui pra cidade, pra Manaus? Venho de segunda a quarta trabalhar lá com o meu pai, ajudar. Porque ele fica de quinta a domingo, aí segunda até quarta eu venho, que é pra ele descansar, né? A gente fica revezando. É verdade. Aí você fica aí de que horas até que horas? Eu fico das seis da manhã, quer ver, eu durmo um pouquinho. Eu fico das seis da manhã até sete mil, oito horas da noite. Nossa, então é muita batalha, hein? O dia inteiro. Chega aí de manhã cedinho, só sai a noite. A noite. Agora, como é que funcionam as vendas aí? Vende muito? É difícil? Mas tem dia que tá bem, né? Assim, mas tem dias que a gente fica uma tarde ali sentada, só passando batom. Vaidosa. E cremezinho na mão, né? Que eu não fico sem. Agora, durante a sua vida inteira, assim, você trabalhava com o quê? Porque hoje a gente te conheceu vendendo ali na banquinha, né? Mas você fazia o quê da vida? Eu, lá em Rondônia, eu tinha uma pequena fábrica de artesanato. Ah, legal. Eu fazia cestos e entregava nas lojas. Mandava, entregava Porto Velho até Vilhena, e mandava às vezes pra Minas. Aí eu, minha vida não deu certo, eu larguei tudo e vim embora. Agora, é o seguinte, você tem um cabelão, né? Tem um cabelão. Você gosta desse cabelão? Eu gosto. Da cor dele? Bora soltar aqui, rapidinho? Vou botar um palito hoje. Ó, quero passar vendendo. Ó, vamos soltar aqui o cabelão. Você quer mudar esse cabelo? Eu quero. Você tem vontade? Eu queria ficar da cor do teu. Um pouco mais claro? Mais claro, até porque já tá ficando branco, então eu queria, assim, acompanhar. Você passou por alguma dificuldade na sua vida pra sustentar essa meninada toda? Já, passei. Eu saí daqui, passei 17 anos lá em Ariquemes, e foi uma situação muito difícil. E agora eu tô passando uma situação não muito boa, porque eu tô sem casa. Preciso começar a fazer minha casa. Minha mãe me deu um terreno lá, mas tô sem condição de começar a fazer minha casa. Porque o dinheiro que eu trouxe já acabou, aí eu tô desempregada. Tô na batalha pra ver se eu consigo fazer minha casa. Então a gente vai começar essa transformação agora, e já, já, vocês vão conferir. E no próximo bloco a gente continua acompanhando essa história no quadro Nath Quero Mudar. Como será que a dona Sueli vai ficar, hein? Vocês lembram? Se você não lembra, vai rever daqui a pouquinho. Não sai daí não, que o Magazine de Férias volta já. Tchau. 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 Tchau.